Tô bolando umas ideias Pra poder ajudar minha mãe e dar o melhor pra ela Tô bolando umas ideias Pra poder ajudar minha mãe e dar o melhor pra ela Desde pequenininha ela me dava atenção Saia cedo pra trampar, pra nunca faltar um pão Cinco horas da matina, essa era a sua rotina Cansei de te ver assim, quero melhora pra família Vou tentar fazer um som, pra ver se explodo na mídia E quem sabe te dar a casa que tanto queria E quem sabe te dar a casa que tanto queria Quando eu tava começando, imprevista aconteceu Me ligaram lá em casa falando que alguém morreu Coração ficou a mil, tô muito desesperado Fala que é trote aí do outro lado A pressão tava baixando, fala Deus se é engano Se for algo com a minha mãe, eu não tô acreditando Desliguei o telefone, fiz aquela oração Fui pra dentro do meu quarto, bati joelho no chão Depois de trinta minutos me ligaram outra vez Falaram ligar errado, era a mulher da rua seis Começa a chorar bastante, muito obrigado meu Deus Abençoe a família que nesse dia a mãe perdeu Tô bolando umas ideias Pra poder ajudar minha mãe e dar o melhor pra ela Tô bolando umas ideias Pra poder ajudar minha mãe e dar o melhor pra ela Caralho, o Soneca tá produzindo demais Mãe 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 Mãe